Olá, olá e bem-vindos à Má Conversa. Hoje temos o privilégio de falar com o Maurício. E o Maurício é o owner e o captain do Radio ILEU. E vamos falar um pouco com ele hoje. Como é que isso tudo começou e tudo isso, onde ele vive, etc. Então, Maurício, como é que estás hoje? Está tudo bem. Está em São Jorge, onde ele vive, está tudo bem. Está um dia agradável. Um dia de chuva ou um dia de sol? Estou a ver o sol na janela. Está um dia de sol. Bem nebulado, mas com sorrisos de sol. Ah, very good bang boom. Very good bang boom. Isto que é que gostamos de ouvir. Mas eu sei que ontem vocês tinham na voeira, vocês tinham um pouco de chuva e hoje o mar está com... O mar está bravo, não é? Isto é o clima do ILEU. Normalmente tem as quatro estações. Uma pessoa nunca sabe, portanto, amanhã pode apanhar a chuva, como à tarde um olhinho de sol. E normalmente aqui pelos Açores é isto também. Aqui para a ilha de São Jorge, normalmente é isto assim. Yes, tropical. Tropical clima. Então, podes falar um pouco como é que aconteceu ou começou o Rádio ILEU e o que é o Rádio ILEU? Ok. A Rádio ILEU começou em 2020. É um projeto com a Rádio Web na internet. Começamos em 2020 com este pequeno projeto. Aos poucos fomos melhorando. Hoje em dia a Rádio ILEU está disponível na web, na internet, em radioilheu.pt. As pessoas podem ouvir a rádio em si, indo para o nosso site ou através das apps para Android e Apple para ouvir a programação da rádio. E temos algumas coisas como noticiários, programas, algumas reportagens em vídeo, alguns vídeos. E tudo isto começou quando eu comecei a ligar com a rádio em 2015, a fazer crónicas para o seu Euclides Álvares, para o programa A Voz dos Açores. E ela me convidou na altura para fazer algumas rubricas semanais para ele, como colaborador. E comecei nessa altura a fazer algumas rubricas. Depois, entretanto, começou a surgir a oportunidade de fazer para outras rádios, como a Rádio Voz dos Açores, a Rádio Eertes, a Rádio Ilumena também na altura. E na altura tinha a crónica semanal, que era a Crónica da Ilha e de um Ilhéu. Pois a Rádio Ilhéu não se deu mais ou menos dessas crónicas que eram tituladas a Crónica da Ilha e de um Ilhéu. E eu decidi que Rádio Ilhéu era um bom nome, não é? Um nome, talvez, que nos liga, que nos liga ao Ilhéu, que nos liga aos Açores, que nos liga aqui às ilhas. É um nome perfeito. É um nome perfeito. Sim, foi uma ideia que tivemos aqui deste pequeno projeto. A Rádio Ilhéu está sediada na Vila do Topo, na Ilha de São Jores. Começamos este projeto há três anos. E aos poucos tentamos ir melhorando, fazer mais e melhores. O que temos, é claro, nem tudo é perfeito. Mas, pronto, tentamos divulgar aqui o nosso cantinho, que é a zona do topo. Abranger também algumas coisas a nível de ilha, como o Conselho da Caleta, também na Vila da Caleta e Belas. E temos algumas parcerias com outros meios de comunicação, como no Faial, no Pico, no continente também, na diáspora. E o nosso intuito é divulgar, ao fim e ao cabo, dentro das nossas possibilidades, aquilo que vai acontecendo por cá e levar mais longe a nossa ilha e as nossas culturas, a nossa identidade, a nossa herança cultural e tudo aquilo que acontece por cá. Para divulgar e informar o que acontece cá na ilha de São Jores. Então, tens uma equipa no Rádio Ilhéu? Mais ou menos. E tem algumas pessoas que colaboram com a rádio. Todos os dias têm programas na rádio em cima. Quem ouvir a rádio, temos o Cantinho do Ilhéu, o Pedro Miguel Silva faz. Temos alguns colaboradores que nos fazem alguns programas semanais para a rádio. Algumas pessoas nos ajudam aqui também, como o Pedro Leonardo, o filho dele, o Lourenço. A Laura do Cabral também já ajudou. O Tony Nunes também já nos ajudou. Depende, às vezes, daquilo que vamos fazer. Se vamos fazer diretos, às vezes fazemos algumas com mais pessoas, outras vezes com menos. É conforme a disponibilidade e também aquilo que vamos fazendo. E também, claro, isto é um trabalho voluntário. Tentamos divulgar o máximo que conseguimos, mas não estamos a levar dinheiro às pessoas para divulgar um evento ou para divulgar seja o que for. Isto é tudo, pronto, com colaborações e com o intuito de divulgar da melhor maneira, sempre possível, a Ilha de São Jorge e aquilo que acontece por cá. A nossa equipa, basicamente, é eu e alguns colaboradores que temos aqui diariamente ou semanalmente que nos ajudam com coisas que são importantes, ou a montar som, ou a trabalhar com câmaras, ou seja o que for. Mas manter este programa para três anos não é uma coisa fácil? Sim, todos os dias tem os teus desafios. Todos os dias tento-me superar e tentar melhorar, é claro. Nem sempre tudo corre como nós queremos. Em três anos começamos aos poucos e tentando melhorando tudo o que íamos fazendo. Algumas pessoas também nos ajudaram. Temos esquecido de referir a Cecília Brasil, que costuma-nos ajudar também algumas vezes com pequenos apontamentos, com pequenas ajudas, às vezes vem a organização de textos e notícias. A senhora Rosa Oliveira também já teve uma rubrica que é para as trancas da Terra e do Mar. Isto é um desafio todos os dias, porque todos os dias isto é uma rádio a nível web, todos os dias a tecnologia está a evoluir, todos os dias há coisas a melhorar. É um desafio e uma superação todos os dias que nós temos que eu, pelo menos, tenho aqui na rádio. Ou seja, a gente começou há alguns anos, há dois anos, sentou em erro o complemento de vídeo. Algumas pessoas incentivaram-nos para termos o complemento de vídeo disponível na rádio. Sempre fazíamos algumas entrevistas, disse assim. E pronto, aos poucos fomos melhorando a qualidade, tentando adquirir alguns equipamentos para ter melhor qualidade para oferecer, digamos assim, a quem nos acompanha tudo dentro do melhor, não é? Aquilo que a gente consegue fazer. E tem sido assim, eu acho que isto, as rádios e todos os meios de comunicação social hoje em dia, com o mundo digital, todos os dias é um desafio e uma superação. Todos os dias a tecnologia está a evoluir, todos os dias há programas novos, todos os dias há aprendizagens novas, todos os dias uma pessoa tem que aprender e tentar melhorar tudo aquilo que vai fazendo, não é? É verdade, é verdade. E vou falar um pouco inglês, eu sei que não falas inglês muito bem, mas talvez vais perceber um pouco. E só queria dizer às pessoas que estão a ver nós e ouvir nós, que this is a phenomenal thing that Mauricio has been doing for three years. É mais fácil para mim explicar inglês em vez de português. Mas I have a big orgulho and a lot of pride, que ainda continuas todos os dias, porque é uma coisa super difícil. Eu tinha o meu programa no princípio, o season 1, foi em 2021, e eu fiz 50 episódios. E só isso para mim, tudo voluntário também, mas só isso para mim foi uma coisa super difícil. Então, I want to give you lots of accolades, lots of praise for keeping up for three years consecutively. That is a big, big deal, and it's not easy, especially when you're pretty much doing it. Mainly, you're the main guy, so you're pretty much doing a lot of work, but you do have some helpers with you, and that's amazing, you have a little team. Mas I think what you're doing é devolver a nossa cultura, a nossa cultura suriana para o mundo inteiro, uma coisa, é uma coisa lindíssima, é uma coisa lindíssima. Mas, como tu dizeste, todos os dias é um desafio, the technology is always advancing, and there's always other programs, right? There's always going to be other programs. But I think what is important to focus on is the dedication, the dedication that you have presented, not only to your community in the EZRs, mas to the whole world, and I think that is beautiful. Então, eu só queria dizer os meus parabéns, do fundo do meu coração, não é uma coisa fácil de fazer. Então, eu tenho muito respeito por ti. E tens uma ideia de quantos episódios ou programas durante os três anos que fizeste, ou não, nem sequer fazes a mínima ideia? Programas ainda não têm, assim, uma noção mínima. Por exemplo, a gente, de todos os dias, grava notícias que estão disponíveis em áudio no site da rádio. Todos os dias têm noticiários. Praticamente, ultimamente, agora já há uns meses para cá, todos os dias têm sempre um, dois, três, quatro vídeos por dia, conforme aquilo que vou conseguindo gravar. Tivemos alguns programas também já há alguns tempos atrás, como o Estamos no Ar, isso é assim, que hoje em dia é mais difícil conseguir fazer live na rádio com entrevistas, isso é assim, porque também tem algum para gravar, não é? Para gravar em vídeo, ter produzido conteúdos em vídeo, é um bocado de tempo, não é? É. É preciso gravar, depois é preciso editar, montar e tudo isso. Mas sim, não tem assim uma noção, por exemplo, fazendo as contas assim por alto, num ano a pessoa se meter um vídeo por dia, são 360 e qualquer coisa, vídeos. Se meteres um noticiário por dia... Almost a thousand videos, probably. Se meteres um noticiário por dia, também ao cabo de um ano, são 300 e tal noticiários. Notícias, temos também esse complemento, não é de informativo, seja de esporte, política, o que for, a atualidade dos Açores, também temos disponível no nosso site. Aos poucos temos vindo a melhorar também com o professor Diniz Borges, temos ajudado com artigos de opinião, como o Daniel Bastos também nos tem ajudado com artigos de opinião. Tentamos ter mais diversificado, não é? De coisas na rádio, por exemplo, cá tocar a nível de vídeo e de reportagens e entrevistas com as pessoas, com as gentes, com a cultura, com a identidade que temos cá na ilha, desde as touradas, desde o Gado, Rame Grande, às filharmónicas, que é uma herança também muito grande cá em São Jorge. Até à política, acompanhando a atualidade de Jorge Gens a nível de política. Começamos também, o ano passado, a fazer direitos de futebol, também mais uma área, digamos assim, o desporto também, dar voz, divulgar o nosso desporto que está na ilha. E sim, isto é algo que eu gosto. Então estás a mostrar um pouco de tudo. Estás a mostrar música, touros, futebol. Estás a mostrar um pouco de tudo a ilha para as pessoas perceberem realmente como é que a vida é nos Açores, homens. São Jorge, por exemplo. Sim, nós não estamos aqui, não temos, não tenho uma rádio tomática, digamos assim. Tudo o que nos falam e nós vemos que conseguimos fazer, às vezes temos coisas que são assim um bocado fora da nossa área que a gente nem por isso está muito por dentro como é que vai conseguir fazer. Mas tentamos ter esse desafio, não é? Essa superação e tentar divulgar o máximo que conseguimos, desde o desporto, desde a cultura, desde a atualidade. De tudo um pouco, digamos assim. Basicamente é imagens de São Jorge, mas também disseste que tens possibilidades de filmar no continente e nas outras idas também. Então já fizeste projetos em vários lugares. Já estiveste em América? Não, não, por acaso nunca estive na América. Normalmente o que eu faço, o que eu tenho mais, o que eu tenho nas outras rádios é crónicas, é crónicas de áudio, digamos assim. Tipo podcast em áudio. Embora, pronto, já fiz alguns... Eu centro-me sempre mais para fazer o que faço é aqui na ponta do topo. A seguir está sempre também o Conselho da Calheta e sempre possível, não digo todos os meses, mas a maior parte dos meses conseguimos fazer isso, produzir a nível de ilha. Ou seja, tanto ser nas velas, como ser com imigrantes, seja o que for. Embora, todas as semanas tentamos ter notícias e informação locais, ou seja, da ilha, dos Açores, acompanhar também a atualidade sempre possível, uma vez ou outra por semana, a nível de Portugal, não é? E isto aos poucos espero conseguir ir melhorando, mas alguns amigos meus perguntam assim, ah, como é que vai a cooperar rádio, como é que está a cooperar rádio, o projeto está rádio? Bem, o mais difícil é agora, que é manter tudo isto, não é? Agora que é o grande desafio, é manter todos os dias este ritmo, todos os dias a produzir conteúdos, a divulgar informação, a divulgar tudo o que acontece por trás sempre que possível. Absolutamente, absolutamente. E penso que da maneira que eu descobri o seu programa, foi por causa do senhor Denise Borges, aqui da Califórnia, ele está sempre a apoiar vocês e está sempre a portilar, então, eu penso que já estou following you guys desde o 2020, desde o início, e é um grande trabalho que vocês fazem, principalmente, you, it's very amazing, and like I said, I give you all the respect, all the respect. E, meu amigo, tens uns planos para o futuro? Ou, just, you go with the flow, dia a dia, or you have future plans for Rádio e Leão? Não, para Rádio e Leão, acho que os planos para o futuro, é mesmo isso que estava a referir, é manter, não é? Manter, não é? Manter a informação, manter os conteúdos, divulgar cada vez mais e melhor aquilo que temos cá, não é? Às vezes, as nossas tradições, a nossa cultura, fazer pequenos registros, às vezes, se calhar uns são mais tortos do que outros, mas com pessoas que têm muita sabedoria de vida, muita experiência de vida, têm uma identidade muito forte, muito georgiense, muita suriana, ou mais, se quisermos ir mais ao centro da rádio, muito Ilhéu, não é? Ser muito Ilhéu, muito... entre pessoas cá do topo e de outras zonas da ilha. Os planos para o futuro é mais ou menos isto, é divulgar, é divulgar aqui o nosso... Continuar, continuar, yes. Very good. É mais ou menos isto, a gente tem o professor Diniz, também tem-nos ajudado com artigos de opinião, com notícias também da Califórnia, também tentamos, não é, levar um bocadinho, ou mostrar um bocadinho cá do que vai acontecendo por aí, com o apoio do professor Diniz e outras pessoas que também nos têm ajudado, como o Sr. Oclides e o Sr. João Manuel Dias, tudo pessoas que nos têm ajudado e que nos têm incentivado diariamente, quase, a continuar com este projeto. Claro que às vezes uma pessoa desanima, ou as coisas não correm tempo. Mas isso faz parte, é a tal superação, digamos assim, que a gente tem que ter hoje em dia. Faz parte da história, faz parte da história. É assim, os planos é mais ou menos isto, é continuar com a rádio, não é? É continuar o mais tempo possível. Isso é muito bom. E tens planos no futuro para dar a nós uma visita aqui em Califórnia, ou não? Por acaso não tem assim, não tem planos já, para ir à Califórnia, se assim não tem. Eu costumo fazer alguns trabalhos, acompanho também alguma atualidade, digamos assim, da Califórnia com o Nelson Ponta Garça, que eu edito alguns vídeos para ele, e de vez em quando vou acompanhando, não é inteirando, digamos assim, aquilo que vai acontecendo por aí, com as reportagens que ele vai fazendo, e com algumas entrevistas e alguns trabalhos que também ajudam naquilo que posso, a NPG, e é mais ou menos isso, é continuar, não digo crescendo, mas ir desenvolvendo, ir desenvolvendo a rádio, e cada vez tentar ter sempre o melhor, não é? E o que temos cá e o que poderemos ter cá. Então, Maurício, quer dizer, se da única maneira que eu vou conhecer-te pessoalmente, tem que ser eu a ir a São Jorge, não é? Sim, é o mais provável, vamos cá dizer que é para fazermos uma reportagem. Ai meu Deus, também tem uma mosca aqui, a roda de mim, também quer ir comigo a São Jorge, estás a ver? Não, não há problema. Ok. Para aqui acaso que é o futuro, digo, o futuro da minha vida será por aqui, por São Jorge. Ok, ok, ainda bem, então eu vou a São Jorge para o ano que vem, se Deus quiser, e eu vou à tua procura, ok? Ok, para ser o topo, fazemos aqui uma reportagem, ou aqui uma entrevista na rádio, e temos todo o gosto em receber-vos cá. Fantástico, I look forward to that, e imenso, imenso obrigada pelo seu tempinho hoje, falar comigo, adorei falar sobre o rádio e leu, please continue, continua, muita força, eu sei que não é fácil, mas eu sei que com poder, tudo, 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 posso, everything you can do, se there's a will, there's a way, if you want to do it, you can do it. Yes, posso aproveitar também para mandar aqui um, digamos assim, uma mensagem, não é, a quem nos acompanha, tem sido várias as pessoas que às vezes nos abordam, seja de cada ilha ou de outros lugares, darem-nos, incentivarem-nos e darem-nos apoio para continuar este projeto. A minha, a minha, a equipa que nos ajuda, acabo de nos agradecer, digamos assim, a todos, a todos aqueles que apoiam assim projetos como este, como a Rádio e Leu, que é um projeto local, numa pequena vila, aqui da ilha de São Jorge, porque estes projetos só podem continuar mesmo com isso, que é com o apoio e com o incentivo das pessoas, porque às vezes há dias menos bons. E termino deixando uma mensagem, como eu costumo dizer, que nas minhas crónicas, que é, façam tudo para serem felizes, e façam todos os dias uma pessoa feliz. Oh my God, eu ia dizer, eu ia perguntar, se tens uma coisa no fim, porque nos todos, agora na season 2, cada episódio, vamos acabar a dizer uma coisa, uma frase, tipo, uma frase positiva, uma frase que dá esperança às pessoas, então, you just hit the nail on the head, you already said it. Eu costumo terminar as minhas crónicas sempre mais ou menos com isto. Desde a ilha de São Jorge, fica o beijo, o abraço, o vosso amigo Maurício de Jesus, e não se esqueçam, façam todos os dias alguém feliz e sejam felizes. É mais ou menos esta linha. E normalmente, on season 1, isso sempre dizia, ao fim de todos os episódios, e dizia, juiz na cabeça. A minha avó era de São Jorge, e ela sempre dizia, juiz na cabeça. Aja saúde. Aja saúde. Muito obrigada, muito, muito sucesso, e parabéns de novo. Thank you so much. Marisa, muito obrigado, saúde para ti e para a família. Saúde. Obrigada, igualmente. Obrigada. Obrigada, um abraço. Um abraço. Obrigada.